O vídeo feito por populares mostra o filhote da raça, Chau Chau, mancando por causa de um ferimento na pata, revoltou a comunidade patobranquense assim que as imagens do abandono começaram a circular nos grupos. Uma pessoa que passava pelo local, a PR-280, próximo ao trevo da patrolinha, de acesso a Pato Branco, registrou o momento. Acabaram de abandonar esse cachorro aí, ó. Aqui na saída é para Mariópolis, aqui, ó. Só porque ele está machucado, coitadinho. A vereadora Tânia Kaminski, presidente da Câmara de Vereadores e defensora da causa animal, recolheu o cãozinho que agora estará disponível para a adoção responsável. Ele foi recolhido e a gente vai estar puxando as câmaras ali que tem em torno para tentar identificar quem que fez esse crime aí de abandono desse bichinho aí que estava lá na BR. O cãozinho está disponível para a adoção. Entre em contato com a vereadora Tânia e se tiver condições de realizar a adoção responsável, pratique a boa ação. A vereadora vai notificar o caso às autoridades para buscar identificar o responsável pelo crime de abandono. Ele ainda é bebê, pura raça salchal, né? A língua dele é bem azul. Se alguém tiver um cantinho aí para me estar me auxiliando, né? Até a gente conseguir estar colocando ele porque estava lá, coitadinho, chorando, muito assustado com essa... Eu, para mim, é um dos piores crimes. É o abandono. Então, assim, é revoltante. Eu, para mim, é um dos piores crimes. Eu, para mim, mas... Eu, para mim... Eu, para mim...